Quando Eu Partirei Esta minha filha é bondosa Esta minha filha é charmosa Esta minha filha é gostosa Por favor não deixe cabudela Fiz a promessa Que eu guardava da tua filha Fiz a promessa Que eu cuidava da tua filha Quando vazaste Ai, ai, ai Quando embaraste Ai, ai, ai Quando vazaste Ai, ai, ai Quando embaraste Ai, ai, ai Meu Cota Tua filha é boa Meu Cota Ela é gostosa Ela é muito boa Ela é gostosa Ela é charmosa Mas é muito mentirosa Meu Cota Tua filha é boa Meu Cota Ela é gostosa Ela é muito boa Ela é gostosa Ela é charmosa Mas é muito mentirosa Você é boa Você é boa Você é gostosa Você é charmosa Muito mentirosa Você é boa Você é gostosa Você é charmosa Mas é muito mentirosa Mas é muito importante Você éciona Isso é verdade Você é hermosa E eu amo E eu amo Você é COPO E eu amo E eu amo E eu amo Eu amo E eu amo E eu amo E eu amo Eu amo E eu amo E eu amo E aí